Começando a análise e explicação da música Boomerang Blues do Renato Russo A parte 1 dela é dividida em 3 Licks, depois vem um Blues Shuffle, mas não seria um Blues Shuffle de 12 compasso É uma outra estrutura de um Blues de 12 Então o Lick 1 seria em cima do Mi 7 ou Mi normal Em cima do Shuffle A mão direita É o Mi ou Mi 7 Então o Mi É um quarto de tom, né? Sol sustenido Quarto tempo, que é 12 por 8 o compasso Até ter Si, né? 0, 2, 0 embaixo Esse é o Lick em cima do Mi O outro Lick é o Lick em cima do Lá Seria a mesma estrutura, mas... o mesmo pensamento, mas outro local, né? Sempre é um quarto de tom também em Dó Dó um pouquinho, né? Então é... Então é... Aí é o quarto tempo também, uma tercina Zero, dois, três Zero, dois, três Mi faz tênis do Sol O terceiro Lick O terceiro Lick seria quatro grupos de tercina Que é quando vem a segunda parte da música Em Si 7 Tem que ficar esperto com o acento da mão direita O acento 1 vai ser pra baixo O acento 2 pra cima O acento 3 pra baixo O acento 4 pra cima Que é quatro grupos de três Então a parte 1 completa é isso aqui Mi Duas vezes Lá Mi e Lá Então é... Vamos lá... Final... Então a primeira parte é Mi Lá e Mi Lá e Mi Lá Segunda parte E sempre fica na segunda parte Quando começar a segunda parte Fica na segunda parte Até o fim da música Desse 7 Lá e Mi Duas vezes Rapaz, segunda parte Essa foi a análise Por partes dela, né? Isso aí